Bonnie Blue e continue em conjunto de número 11 Corrigindo o resultado de Elielson de Souza, ele tem uma falta, 4 pontos No tempo de 7.308 Portanto, Dark Charlie tem o número 2 no desempate da prova Portanto, Dark Charlie tem o número 2 no desempate da prova Portanto, Dark Charlie tem o número 2 no desempate da prova